Curvemos as nossas cabeças, passamos uma oração pedindo ao Senhor Jesus que faça presente nessa reunião, que não seja uma reunião tão somente social, mas que o Senhor faça presente nesta reunião, nesta cerimônia esta noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da sua presença nesta hora, quando aproxima do seu altar estes jovens, que hoje se unem pelo sagrado laço do matrimônio, agora vem aqui o Senhor pedir abenço sobre o novo estado, Senhor faz com que a Tua presença seja verdadeiramente sentida nesta hora. Meu Deus, que esta reunião nós podemos sentir realmente que o Senhor está aqui para confirmar todas as coisas, nosso Deus, nós estamos aqui para cumprir a Sua Palavra, Pai Celestial, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. O Senhor, podeis assentar. O Senhor, podeis assentar. O Senhor, podeis assentar. Pai, nós pedimos com favor Tua bênção da união deste amor E conserva para sempre esta união Dá aos dois uma perfeita comunhão Com confiadas pedimos, Senhor Tua bendita unção Que Tua luz possa sempre iluminar O caminho no qual aonde andas Que Tua luz possa sempre iluminar Que Tua luz possa sempre iluminar O caminho no qual aonde andas Que Tua luz possa sempre iluminar O caminho no qual aonde andas Que Tua luz possa sempre iluminar Na Bíblia Sagrada No livro da criação Adão, no capítulo 2, versículo 20 Diz assim E Adão pôs o nome a todo gado E as árvores do céu E a todo animal do campo Mas para o homem não se achava Dijutora Que estivesse como diante dele Então O Senhor Deus fez cair um sono pesado Sobre Adão E este adormeceu E tomou uma das suas costelas E serrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou a mulher E trouxe-a a Adão E disse Adão Esta é agora osso dos meus ossos Carne da minha carne Esta será chamada varoa Porquanto do varão foi tomada Portanto deixará o varão Seu pai e a sua mãe E apegar-se a sua mulher E serão Ambos Uma carne Nós encontramos Meus amigos Que o casamento É uma instituição divina Nosso Deus após criar todas as coisas Criou todas as espéreas Criou todas as espéreas Todos os animais do campo E Também formou o homem Sua imagem e semelhança Deus Deus olhou todas as coisas E viu que era bom Diz a Bíblia que Deus fez o sol E viu que era bom Deus fez a lua e viu que era bom Diz E se haja luz e ouve luz E se haja luz e houve luz e viu que era bom E se haja luz e houve luz e viu que era bom Mas quando ele criou o homem Mas quando ele criou o homem Ele não é bom o homem estar só Como faremos agora Para que o homem não pudesse estar só O homem precisava de alguém De carinho De companheirismo Mas Deus Na sua grande sabedoria Planejou Falei uma companheira para o homem Mas Fazer a mulher do pó da terra Como foi feito o homem Seria o casal Tão somente Um parente Seria o casal Tão somente um irmão Mas Deus Queria provar mais do que isto Fez com que houvesse Um sono pesado Sobre Adão Tirou uma das suas costelas E da costela Que tomou do homem Formou uma mulher Alguém pode achar difícil Deus fazer uma mulher Na costela de um homem Mas eu perguntaria Se alguém duvida Qual seria mais fácil Fazer de uma costela Ou da terra Ou do barro Para Deus Não tem nada impossível Para Deus Não há nada impossível Deus agora tomou A costela do homem Formou a mulher E entregou Como mais ou menos Deus entregou Eva a Adão Eu penso que foi Como Abel fez esta noite Trouxe A sua filha No meio De um corredor E entregou A Adelardo Dizendo assim Esta é a sua companheira Agora Até aqui eu cuidei Da melhor maneira possível Da melhor maneira possível Lutei para dar o que necessitava Mas eu passo as suas mãos agora Toda a responsabilidade Deus quando entregou Eva a Adão Ele olhou Ele olhou Na sua companheira E disse Agora Esta É osso Dos meus ossos Carne Da minha carne E ela Será chamada Varoa Porquanto Do varão Foi tomada E diz a Bíblia Para deixará o homem Seu pai E a sua mãe E apegar-se a sua mulher E serão dois Em uma só carne O que esta Está dizendo Irmão Abelardo O que representa Para você Aquele sono Aquele sono Representa Mudança De estado Aquele sono Representa A mudança De situação Pois Você agora Ao receber Ao seu lado Esta Jovem Você terá Sobre-se Uma grande Responsabilidade Porque Deus Tirou a mulher Da costela Do homem Deus Podia tirar Dos pés Mas Ele não tirou Dos pés Para que ela fosse Maltratada Desprezada Também Não tirou Da cabeça Para que a mulher Fosse Dominadora Mas Tirou do lado Do coração Para ser O objeto De estimação Para ser Amada E protegida Por todo O tempo Da vida E nós Nós encontramos Paulo Também Ensinando Quanto Vós Mulheres Sujeitai A vosso Marido Como A igreja Está sujeita a Cristo Porque Como Cristo É cabeça Da igreja Também O homem É cabeça Da mulher Mas também Diz ao homem Vós Marido Amai A vossa Mulher Com qual Amor Qual Amor Abelardo Que você Podia comparar Agora Que você Devia Amar a Marta Com amor De mãe Não Quantas Mães Despleza Os filhos Com amor De pai Quantos Pais Deixam Lá Quantos Mas O amor Que Paulo Falou Foi com que O amor Com que Cristo Amou a igreja E a si mesmo Amou Por ela Então Diz a Bíblia Vós Marido Amai Vossa mulher A ponto De dar a vida Por ela Irmã Marta A Bíblia Diz que a mulher Sábia Edifica Sua casa A tola Derruba Com as suas mãos Deus Entregou A você Um companheiro Um Protetor Ele Será O seu Igual Ele Será Mais Para você Do que O seu Querido Pai Você Terá Sobre Se Agora Um Lar Uma Responsabilidade Mas Meu filho Eu vou aconselhar Vocês Agora Pode A dificuldade Está esperando Vocês Lá Fora Agora Hoje Mesmo Poderá Vocês Encontrar Com dificuldades Mas Se Vocês Convidaram Jesus Para Fazer Parte Do Vosso Casamento O Vosso Lar Será Um Lar Equilibrado Um Lar Cujo Alicerce É O Amor É A Consideração É A Verdade Marta Nunca Leva O Seu Problema Para Sua Mãe Resolve O Seu Problema Com A Palavra De Deus Resolve O Seu Problema Com A Palavra De Deus Resolve O Seu Problema Sua Sal É Igual Sente Igual Igual Fale Bem Do Outro São Duas Famílias Que Se Uniram Através Do Vosso Casamento Pode Pode Falhar Alguma Coisa Pode Falhar Dinheiro Pode Falhar Emprego Pode Falhar Tudo Menos Você A Pessoa Igual Para Sofrer Para Lutar Tudo Falhando Para Ele Ao Chegar Ele Encontra Em Você Uma Palavra De Estímulo Para Vencer Qualquer Problema Quase Todos Os Casais Novos Mas Com A Palavra De Deus Vocês Vão Encontrar Verdadeira Orientação Da Palavra Do Senhor Bernardo Você É o Cabeça Da Casa Mas Nunca Você Queira Dizer Para Sua Esposa Que Ela Está Sabendo Que Você Mas Também Ela Saberá Que Vocês São Iguais Porque As Duas Pessoas Duas Pessoas Em Uma Só Carne Sentindo Mesmo No Senhor Vivam Feliz Um Com Outro Vocês Nasceram Pois Agora Tornam-se Realidade O Vosso Sonho Não Foi Lá No Baile Que Começou Vosso Namoro Mas Que Vocês Certamente Oraram Pedir a Deus Para Abençoar O Vosso Casamento E Que A Vossa Vida Seja Abençoada Vossa Vocês Estão Vendo Quantos Testemunhas Aqui Presente Todos Alegre Mas Alegria Deles Completará Quando Souber Que Vocês Estão Vivendo As Mil Maravilhas Não Provem Com o Seu Amor Só Na Vista Dos Outros Muitas Vezes No Modo De Tratar Mas Ame Na Doença Ame Na Pobreza Na Fartura Em Tudo Considere Da Melhor Maneira Possível Assim Vocês Serão Abençoados Que Deus Possa Vos Ajudar E Esse Conselho Que Vocês Recebem A Vossa Felicidade Dependerá Da Vossa Firmeza No Evangelho Não A Parte Da Palavra Do Senhor Não A Parte Da Bíblia Na Vossa Casa Não A Parte Da Oração Na Vossa Casa Porque Sem Jesus Nada Podemos Fazer Então Que Jesus Cristo Seja O Primeiro Habitar No Vosso Lar Que Jesus Cristo Seja O Primeiro Hóspede A Hospedar No Vosso Lar E Por Favor Senhor Ao Chegar Na Vossa Casa A Primeira Coisa Que Vocês Vão Fazer É Dobrar O Vosso Joelho E Pedir Senhor Jesus Abençoe A Nossa Casa Toma Direção Toma Direção Na Nossa Vida Nos Dê Sabedoria Para Vester Nos Dê Sabedoria Para Tolerar Um O Outro Nas Horas De Dificuldade E Assim Vocês Serão O Casal Mais Feliz Da Terra Se Obedecer-lhes Realmente O Que Nós Estamos Vos Ensinando Nesta Noite Que Deus Nos Abençoe Em Nome De Jesus Ouviremos Nesta Noite